Eu sou Augusto Vinholes, cientista biomédico da Universidade de São Paulo, também me formei em medicina e exerci a profissão por 33 anos como clínico geral e pediatra. Eu tenho me dedicado a minha vida, atualmente, como cientista biomédico, a recuperação de pessoas com doenças degenerativas. Eu tenho encontrado, ao longo da minha vida, muita dificuldade, porque a ciência sempre me disse que doenças degenerativas não teriam cura, não se recuperam. Bom, como cientista, eu duvidei e fui atrás e tenho ido atrás de várias tecnologias em vários países. Inclusive, cheguei a fazer curso, no Japão, visitei a China, visitei a Coreia, visitei a Índia, buscando tecnologias com esse fim. E eu vou dizer para vocês, depois que eu conheci o professor Valmeirão Martins, da Ecoturb, onde ele realiza fantásticos aparelhos que trocam cátions por ânions. O que é isso? São aparelhos quando você entra em contato, como esse que eu estou segurando aqui na minha mão? Bem pequenininho, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Isso acontece. Cátions passam a ânions. E o que ocorre no nosso corpo? O pH. O pH de ácido passa ao calino. E as doenças degenerativas vão devagarinho e vão embora. As primeiras que eu cuidei, as primeiras pessoas, demorou anos. O primeiro parxoneno que me procurou, tremendo, e demorou 15 anos para parar de tremer, minha gente. Eu tinha que fazer três tratamentos nele e ele, depois de 15 anos, não tremeia mais. E com as tecnologias que eu fui buscando no exterior, estudando, manuseando dentro do nosso spa, a coisa foi melhorando. Até que eu conheci o professor Valmeirão, como eu já disse, e ele me trouxe esse grande benefício, que são os aparelhos da Ecoturb. Inclusive, eu quero dizer a vocês que as ondas eletromagnéticas não ionizantes emitidas pelos celulares, pelos Wi-Fi, pelos tablets, pelo PC, invadem o nosso corpo alcançando a molécula do DNA. E essas ondas são capazes de quebrar essa molécula. Quebrando a molécula do DNA, a célula fica meio louca e ela pode desenvolver um tumor, e muitas vezes maligno. Então, quando você usa o celular, essas ondas entram no seu cérebro, entram na parótida, muitas vezes até pode explodir. Eu já vi casos, a pessoa falando no celular, com o celular ligado na eletricidade, estourou, arrebentou todo o rosto da pessoa. Então, é muito perigoso esses aparelhos, muito modernos, óbvio, que eu também uso, mas você tem que usar uma proteção. Por exemplo, nesse colchão que a pessoa deita, existe uma emissão dessas ondas protetoras que são de 4 metros, né, além do colchão. Então, até o ar que você respira é um ar ionizado, é um ar que muda de cátions para ânions. Então, são íons que vão melhorar muito o ambiente, melhorar o seu sangue. Porque você sabe que a vida ocorre a nível da água, e a água tem que ser uma água limpa, senão não existe vida. No rio sujo, poluído, você não encontra peixe, não encontra vida. E no sangue limpo, também é muito benéfico. Então, essas ondas eletromagnéticas não ionizantes atrapalham. Então, a física quântica, a coturbe, vem para resolver essa questão. Porque protege o seu corpo, né, nesses aparelhinhos usados no celular, e protege o seu corpo durante a noite. Então, você vai dormir suas 6 a 8 horas no ambiente protegido, porque o colchão, ele emite essas ondas protetoras, são magneto-hidrorressonantes. Quer dizer, no mesmo onda de uma água límpida. Então, imagina seu sangue circulando, pelo menos de 6 a 8 horas, no ambiente límpido. Por isso que nós temos obtido resultado na recuperação de pessoas com doenças neurodegenerativas, e degenerativas em geral, não só Parkinson, mas fibromialgia, tumores benignos. Todas as doenças degenerativas se rendem a um pH alcalino. Então, por isso que eu estou recomendando toda a tecnologia com essa pastilhazinha aqui, a pastilha magneto-hidrorressonante, que são os aparelhos da Ecoturbe. Então, são, por exemplo, nós usamos um colchão dentro do nosso spa, onde a pessoa fica deitada várias horas, certo? O que ocorre? O pH muda, o pH de ácido, porque todas as pessoas portadoras de doenças degenerativas, o pH está ácido. Você pode testar. Uma pessoa com câncer, por exemplo, infelizmente, né? Porque, pelo amor de Deus, uma doença horrível. Mas pega um torna-sol, um papel de torna-sol, que você compra em loja, que vende material para aquário. Fala, eu quero um papelzinho de torna-sol. E põe na saliva de uma pessoa com câncer. Na hora, ela vai ficar vermelha, porque está ácido. Agora, põe uma gotinha de qualquer coisa sódica, né? Qualquer coisa alcalina. Ela vai ficar azul. Então, no nosso corpo, o pH muda de acordo com a influência de cátions mudando para ânions. E isso só se pode conseguir, dessa maneira rápida, através dos aparelhos da Ecoturbe. Eu não conheço outro no mundo. Não tem. Não tem. Eu já investiguei. Não tem. Então, eu estou, assim, extremamente agradecido a Deus, primeiro, Todo-Poderoso, né? Que me ajuda a cuidar dos seus filhos. E a vinda do professor Valmeirão, porque mudou a história. Hoje, as pessoas que me procuram, que vão se tratar durante os cinco dias de desintoxicação, em questão de dois, três dias, a pessoa que estava tremendo, ela para de tremer. E não treme mais. Então, isso, eu, olha, eu fico até emocionado, porque, meu Deus, uma coisa assim que não tem preço, né? As doenças disso, não é só Parkinson também. Fibromialgia, questão de três dias. Olha, sério, eu estou, assim, emocionado de poder falar isso para vocês. Porque, olha, foi uma ajuda, está sendo uma ajuda sensacional, um negócio assim fora de série. É inacreditável. Eu mesmo fico até duvidando que isso tenha acontecido, né? Na minha vida como cientista. Então, eu estou extremamente agradecido à Ecoturb. E eu estou aqui, do fundo do meu coração, falando para vocês. Realmente, é uma coisa, assim, que espetacular. E, lógico, com a dieta que nós passamos e depois a pessoa continua deitando no colchão, porque, lógico, é bom a pessoa continuar com o seu pH alcalino. Óbvio que sim. Não só através da alimentação, mas através dessas tecnologias que ela pode usar em casa. Então, eu aprovo totalmente, assino embaixo, sem a menor sombra de dúvida, tá? As tecnologias da física quântica da Ecoturb, que emite as ondas magneto-hidro-ressonantes, com infravermelho longo e com energia vital. Eu não conheço outro aparelho igual a esse. Por isso que eu estou aqui, espontaneamente, fazendo o meu depoimento, como cientista biomédico da USP, com 45 anos de experiência, eu nunca tinha encontrado algo que oferecesse uma tecnologia de garantia e num efeito tão rápido e duradouro. Eu só tenho a agradecer a Deus Todo-Poderoso e ao professor Valmeron Martins. Muito obrigado. Obrigado.